Quase ninguém duvidava de que o Trump ganharia aquele processo do impeachment que lhe impuseram os democratas. E ganharia de lavada, como acabou acontecendo hoje, quando foi absolvido pelo Senado. Só que o Trump, porém, tem uma pedra no sapato e ele é justamente o maduro na Venezuela. Não obstante, ele fez o maior show midiático para levantar de fundo, no caso, o tal presidente interino da Venezuela, o Juan Guaidó. O Juan Guaidó Ora, a gente sabe que o Juan Guaidó saiu da Venezuela para um périplo internacional, onde foi recebido pelos presidentes das grandes potências, da França, da Inglaterra e, finalmente, pelo Trump. Só que o Juan Guaidó não reúne mais ninguém na praça pública da Venezuela. E está cada vez pior. A ponto de até um ex-presidente da Colômbia, o Juan Manuel Santos, reconhecer que o Maduro está cada vez mais forte e que o Juan Guaidó dificilmente terá vez na política venezuelana. Mas vamos ver aqui o show midiático que o Trump fez naquela sessão de ontem do Congresso Nacional, onde o presidente da República vai todo ano ao Congresso para prestar contas ao país. E lá pelas tantas, ele falou que 59 países apoiam o Juan Guaidó. E é verdade, ele é reconhecido por 59 países. Só que esse reconhecimento não se traduziu em votos e muito menos apoio concreto nas ruas de Caracas. Não obstante, o Trump fez aquele show para tentar levantar a bola do Guaidó, que estava lá, inclusive, nas galerias do Congresso Nacional e foi ovacionado por todo o Congresso Norte-Americano, ou seja, toda a Câmara dos Representantes e mais o Senado, reunidos ali para ouvir a mensagem presidencial. Olha aqui, até a Nancy Pelosi, que é inimiga figadal do Trump, está apoiando o que diz o Trump sobre o Maduro. Maduro é um governante ilegítimo, um tirano que martiriza a seu povo, mas a tiranía de Maduro vai ser destruída. Olá, aqui esta noite, se encontra um homem muito valente que leva com ele as esperanças, sonhos e aspirações de todos os venezolanos. Nos acompanha na galeria o verdadeiro e legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Senhor presidente, por favor, leve este mensagem a sua patria. Olha aí o Juan Guaidó, ovacionado por todos os congressistas norte-americanos. Mas como é que está seu apoio popular na Venezuela? Dias antes daquele show midiático do Trump para o Juan Guaidó, o ex-presidente da Colômbia, o Juan Manuel Santos, que recebeu o prêmio Nobel da Paz por aquele acordo que ele fez com as Farc, e terminando, pelo menos oficialmente, com as guerrilhas da Colômbia. Veja o que pensa o Juan Manuel Santos sobre esta política americana em relação ao país vizinho à Colômbia. Pode ser que matem o Maduro e vão embora depois. Primeiro, isso deixa uma cicatriz em relação com a América Latina que vai durar generações. Então isso vai provocar uma cicatriz que vai durar por gerações. Segundo, a Venezuela não é o Panamá, nem é Granada. Países invadidos por Bush, não é o Bush pai. Ali na Venezuela existem mais de 100 mil milicianos. Armados com AK-47. Armados com AK-47. Aquele fuzil soviético, não era, e hoje, russo. E que, ao mesmo tempo, metralhadora e fuzil com grande capacidade e alcance em seus tiros. E isso se pode converter em um segundo Vietnã. E isso, segundo o Juan Manuel Santos, pode converter a Venezuela em um segundo Vietnã. E terceiro, Colômbia é o país que mais sofreria com essa intervenção militar. Então, e a Colômbia seria, por ser muito próximo ali à Venezuela, e ter uma fronteira de 2.200 quilômetros, seria o país mais prejudicado. E disse que é necessário que a Colômbia busque canais de diálogo com Nicolás Maduro. Daí a importância do diálogo que a Colômbia deve ter com o Maduro, segundo a visão do presidente Juan Manuel Santos. Então, ele diz que a diplomacia é uma regra de ouro. E você tem que ter qualquer tipo de contato entre a Venezuela e a Colômbia, que hoje praticamente inexistem. Eles romperam relações diplomáticas, comerciais, econômicas, com o país de Maduro. O diálogo não se pode romper. O Prêmio Nobel de Paz finalmente advirtiu que a capacidade de Colômbia para absorver os migrantes venezolanos está chegando a seu tope. Ainda tem mais esse problema dos imigrantes venezuelanos, que já chegaram ao topo, segundo o presidente Manuel Santos. O governo venezuelano do ditador, como diz o Trump, Nicolás Maduro, reagiu calmamente àquelas agressões do Trump em relação ao seu regime político. E mandou que o seu chanceler, o Jorge Arreaza, que era, por sinal, gerro do ex-presidente Hugo Chávez, ler esta nota oficial, que nós gostaríamos também de que os nossos internautas tomassem conhecimento. A República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente e cumpre com denunciar ante a comunidade internacional as expressões injerencistas e as grossas intromissões em seus assuntos internos realizados por Donald Trump no discurso anual ante o Congresso estadunidense. Em um agonizante esforço por revivir a já fracasada estrategia de cambio de governo por a força, apegado a um guião prefabricado, em meio de um espectáculo electoral circense e fazendo uso de um discurso cheio de mentiras, chauvinismo e declarações supremacistas, Trump ofende e irrespeta ao povo venezolano ao proferir violentas amenazas contra a sua integridade e contra o governo constitucional, legítimo e democrático do presidente Nicolás Maduro Moros. O gobernante estadunidense, en unha delirante e arrogante alocución en a que parecía resucitar el ya caduco destino manifiesto, reiterou su desprecio por la paz, por el derecho internacional, por la vida e, en particular, su desprecio hacia a soberanía de Venezuela, contando con a vergonzosa complicidade de quenes se dedican a vender a patria a cambio de las humillantes migajas que les arroja seu jefe, o Sr. Trump, dependendo de seu estado de ánimo. O pobo venezolano non permitirá jamás que, parafraseando ao libertador Simón Bolívar, os Estados Unidos, plaga de miserias, nosa América en nome de unha falsa liberdade. Lo ha demostrado con creces al non ceder ni un ápice ante o chantaje, a amenaza e a injerencia promovidas, non por un jefe de estado, sino por un charlatán soberbio, con ínfulas de imperador que pretende dominar su país e dominar o mundo entero a partir do engaño, a extorsión, a ignorancia e la fuerza. Venezuela es e será irrevocablemente libre e independiente. Solo el pueblo venezolano determina y determinará su presente y su futuro victorioso, soberano y socialista. Então, a gente se recorda que Cuba resiste a 61 anos a todo aquele bloqueio econômico, político, psicológico dos Estados Unidos. A Venezuela já resiste também há 20 anos. Será que esse show midiático do Donald Trump, que tem como base, não é, um títere, que não chega a ser nem um títere, porque geralmente você tem governantes títeres, aqueles governantes que são colocados no aparato estatal por uma determinada potência, mas que tem algum controle de poder. O Juan Guaidó só tem o controle, digamos, simbólico, porque ele não exerce poder nenhum, absoluto, zero em matéria de poder, sobretudo agora, que, como já relatamos aqui neste vídeo, em outros vídeos passados, que ele perdeu a presidência da Assembleia Nacional de maioria opositora, o que significa que os próprios opositores, seus partidários, se voltaram contra ele. E agora, o Juan Guaidó nem mais tem o que seria essa premissa básica para defender ou se colocar como presidente interino ou presidente ilegítimo da Venezuela. da Venezuela. E aí E aí E aí E aí Obrigado.